Tá bom. Nah, I think I'm going to my aunties. Are you going to for Halloween? Nah. I don't know. Probably get like robbed or something. What? That's a joke. Don't answer it. Don't answer it. Oh my god. I'm going. I'm going. This is good. I'm going to do something. Do it sir. Oh, no. Okay. I'm going to close this. I'm going to close the door. I'm going to close it up. os dois estão aqui eu posso parar de ficar mais um pêlo meu Deus um 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 O que você acha? Watch me get in here I'm out of here oi 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 O que é isso? Ah, eu acho que tem uma criação aqui, é claro que não. O que é isso? 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 Hello! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? R$154,000 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 Is it a- So what's better than resupplying i hear you ask? Resupplying at the same time as As de-supplying your motorcycle Club competitors Now one of their riders is carrying the stuff so you are going to keep knocking them off their bikes so you find the guy who's got what we need Ok. Apes de mon elation ... Eu sei. Ahlô .. Ahlô .. Yeah. É isso aí. O que é ele lá? Arfeu Sim. Sim. Eu digo... Eu digo... Sim... O que é isso? I hacked that game. I've got a mod menu on it. Have you got it yet? Yeah. No. I don't know what I've just done yet, but... I'm not sick. What? I'm like something's wasted and I don't know what. My paper machine is... no, my money machine has stopped working. I guess, let's see where you can get a page. Let's go. Let's go. What do you mean? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm like, oh, my God. Yeah, yeah, yeah. Amém. 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 I'm coming in. Está sendo o que nós tínhamos. Yep. . . . . . . Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu queria saber se eu fosse um... Se eu fosse um... Eu queria saber se eu fosse um... Sim. Sim Sim I'm just a booty dying Oi Ops O que é isso? Ops. o que? amando meu tiro? não. 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 Não? Como você faz isso? Eu não sei como é o upgrade, mas eu não sei como é o upgrade. Não é só o dinheiro. O meu dinheiro está ainda trabalhando. Crap. is it prints out the money don't know just none it's not yeah that machine here nah nah this guy's fixin it Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Para quem? Vamos lá. E aí 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 Sim. Sim. I don't know. Is not up clutch. It's dropping again. There is no double clutch. Basically, there's 2 plunges in the gun. No. No. The last was not close to the shot. It's not close to the shot. I was justυ. Eu acho que tem um carro que tem dois clutcheis. É basicamente quando você... Quando você... Se você está em 2nd gear... Quando você... Não, 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 não. Não. Não... Não, não. Não. Não, não. É isso mesmo. Assim, não tem um estressado como um grande? Não. Não. É, ele teve essa missão. Mas para onde ficam? Por onde você passou? Quem? Oh meu Deus Por que que isso? Esse é um abafo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, falei que isso é só um minuto porque o barulho Porque isso foi 100 minutos atrás foi tão alto Essa mulher já me matou, o que você está comendo? Não, não... Oh, I thought eu ia me killing. Oh, eu estou fazendo o que eu tô comendo Sali aqui. Não. Oh, ele está no co-dustos. O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus, eu estou ficando... Quem é ele calling um idiota? Ele não vai ficar de jeito que ele me chamou um idiota. O que é ele? O que é ele? Eu estou morto. Eu estou morto. Ai eu estou morto. Eu estou morto. Rá, vá, vai. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Não, esses caras estão mortos. Ok, talvez não. Vamos mudar de plano. Talvez um outro noite. Ouça. Talvez um outro noite. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Não, eu não. Não, eu não. Vamos. Vamos. Ok, mas tu fica de demişas que forwardo. Você weiß. Eu devo ouça. ��고 ned SPEAKER. Eu tenho muito medo. Eu estou photographers 6000 Ouça. Eu estou morando as garotas. Mas eu estou mentindo. Cara... Agora, eu estou entrando não. Eu estou morto. Isso ele Talking estiver a ser �ā? milli-est có o voto antes? É muito Por exemplo? Apparently there's two supplies in there. Oh my god, I fell off my beak. Oh. That's a hurt one. Hello. 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 Você tem que me agarrar todos os tempos, né? Você tem que me agarrar todos os tempos. Você tem que me agarrar todos os tempos, né? Você tem que me agarrar? Você tem que me agarrar todos os tempos. Você tem que agarrar todos os tempos. Onde você está? Não está tão tão longe. Você tem que agarrar todos os tempos. Você tem que agarrar todos os tempos. Você tem que agarrar todos os tempos, né? Você tem que agarrar todos os tempos. Eu faço o mais alto. Come on, do my business, do my clubhouse. Hey, what was that again? Oh yeah, I know. Come outside. Not fast enough. Jump on. Heh, took it out. Let's see. Let's go. 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 Oh my god. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Obrigado.